Música Gira Mili, Gira Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar, quero te encontrar Pra brincar, pra brincar Tai e Tim, Tai e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Música Jube e tromba, jube e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar Cadê você? 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 Cadê você Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos eles se escucham Ele bate as asas, ele faz piu piu Mais tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo, é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Mili-mili beijos pra você E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au 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 Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando late sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Au 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 Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amile seus bichinhos A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Gira Amile Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Gira Amile Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa do Tim Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Tim Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Thay Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava a Thay Do fundo do mar A canoa virou Por deixar ela virar Foi por causa da Nina Que não soube remar Se eu fosse um peixinho E soubesse nadar Eu tirava o Indiozinho Do fundo do mar Siriri pra cá Siriri pra lá Gira Amile é linda E quer casar Siriri pra cá Siriri pra lá Indiozinho é lindo E quer casar Olá, milha amigos Aqui vai uma milha dica Você sabia que devemos Tomar bastante água Para nos mantermos Hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água No verão, então, eu bebo Muito mais Mili, milha beijos pra você Olá, milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem E venha viajar pela Transsiberiana E Transmongoliana Mili, milha beijos ABC, DFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC? Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! ABC, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, O, P W, X, Y, F, G, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, N, O, P Now eu quero ver meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Next time won't you sing comi-me Now eu quero ver meus ABCs Next time won't you sing comi-me Next time won't you sing comi-me Next time won't you sing comi-me A, B, C, E, F, G, L, M A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth Is a knot Toes, toes Now, without your head Your shoulders Your knees And your toes Eyes and mouth The games are lost Now, let's bring Everything back Eyes and mouth Shoulders, knees and toes Knees and toes Eyes and mouth The knees are lost Eyes and mouth Shoulders, knees and toes Knees and toes Que chulé, hein, sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil! Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos la! A, Sapa, na lava, pá Na lava, parca, na cá Ala mar, ala, na la, cá Na lava, pá, parca, na cá Mas que chalá! É sempre neleve-pe, neleve-perque-ne-que Ele merele nele-ke, neleve-pe-perque-ne-que Mesquichele Istipi nilivi-pi, nilivi-perque-niki Ili mirili niliki, nilivi-pi-perque-niki Mesquichele O sombo na lovo-po, na lovo-porque-noco O lo moro lo no loco, na lovo-po-porque-noco Muscoxolô O sombo na lovo-po, na lovo-porque-noco O lo moro lo no loco, na lovo-porque-noco Muscoxolô Muito bem! Mamãe e papai, você sabia que ao postar fotos no feed ou stories Marcando a giramile, o seu filho pode aparecer nas nossas redes sociais? Diversão garantida é com a Giramile! Mili, mili, beijos pra você! Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita, um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a Giramile você dança muito mais Olha só, a mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pensar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Vamos juntos para a selva Gira, mili Encontrar, vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Giramile sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a curiosa sua zebra Seu hipopátomo e o tucão A Giramile tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção E todos amam o seu pescoção Vamos juntos para a selva Vamos juntos para a selva Gira, mili Encontrar, vamos ver onde ela mora Na sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Hum, 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 hum Abertura 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 E aí